Aquiles! Se for a Troia, a glória será sua. Vão escrever histórias sobre suas vitórias por milhares de anos. O mundo vai se lembrar de seu nome. Mas se você for a Troia, não voltará para casa. Porque a sua glória anda de mãos dadas com seu destino. E nunca mais o verei de novo. A Grécia era bem forte antes de eu nascer. E a Grécia será a Grécia depois de minha morte. Não estou falando da terra. Os homens precisam de você. Fique aqui, Jesus. Nasceu com esta guerra. Esta guerra nunca será esquecida. nem os heróis que lutarem nela. O Tessálico que lutará com o senhor? Ele é o maior homem que já vi. Eu não lutaria com ele. É muito corajoso ou muito idiota de vir atrás de mim sozinho. Por isso que seu nome nunca será lembrado. Por que você veio aqui? Vão falar desta guerra daqui a mil anos. Quantas canções vão cantar em sua honra? Deixa que volte para as esposas. Daqui a mil anos o pó dos nossos ossos terá desaparecido. Aquiles. Vou me lembrar do nome. Sim, príncipe. Mas nossos nomes viverão. Onde está Pátroco? Pátroco! Ele usou a sua armadura. O seu escudo. Sua malha. Seu capacete. Até andava como o senhor. Onde ele está? Onde? Era filho dele. Está morto, meu senhor. Heitor cortou-lhe a garganta. Vá para casa, príncipe. Beba vinho e faça amor com sua esposa. Amanhã teremos nossa guerra. Heitor! Heitor! Farei um pacto com você. Reis, não ajoelham perante aquilo. Não há pactos entre leões e homens. Não há mais ninguém? Ninguém? Não há mais ninguém? Agora sabe com quem está lutando. Vai perder seus olhos, as orelhas e a língua. Vai vagar pelo mundo dos mortos cegos, surdo e imundo. E os mortos saberão. Este Heitor... O tolo que pensava ter matado Aquiles. Conheci homens como você a minha vida toda. Não conheço. Se acha tão diferente de milhares de outros? Os soldados só compreendem a guerra. A paz nos confunde. Eu odeio esses soldados. Não, eu tenho pena. Por que escolheu essa vida? Que vida? Ser um grande guerreiro. Eu não escolhi. Eu nasci e é isso que eu sou. Os deuses nos invejam. Nos invejam porque somos mortais. Porque qualquer momento pode ser o último. Tudo é mais bonito porque estamos fadados. Homens se erguem e caem como o trigo no inverno. Mas esses nomes jamais perecerão.